O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a Nicodemos, Vós deveis nascer do alto. O vento sopra onde quer e tu podes ouvir o seu ruído, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim acontece a todo aquele que nasceu do Espírito. Nicodemos perguntou, Como é que isso pode acontecer? Respondeu-lhe Jesus, Tu és mestre em Israel, mas não sabe estas coisas. Em verdade, em verdade te digo, nós falamos daquilo que sabemos e damos testemunho daquilo que temos visto, mas vós não aceitais o nosso testemunho. Se não acreditais quando vos falo das coisas da terra, como acreditarei se vos falar das coisas do céu? E ninguém subiu ao céu a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, esse evangelho de hoje nós ouvimos não tem muito tempo, no tempo da quaresma, a luz da quaresma, a luz da crucificação, da paixão do Senhor. Hoje a gente escuta de novo esse evangelho que é o encontro de Nicodemos com Jesus à noite. Nicodemos era mestre de Israel, era o principal chefe dos fariseus, então vamos dizer assim, o grande intérprete, o grande catequista do povo. E Nicodemos está fascinado por Jesus, né? Acontece que só ele está, ou pelo menos ele e alguns. De algum modo ainda era um consenso geral que se aproximar de Jesus levaria um grande prejuízo para muitas pessoas, no caso os fariseus. Eles tinham muito a perder por se aproximar de Jesus. Diferente do povão, diferente das multidões de pessoas pobres, enfermas, dos mais excluídos, chegar perto de Jesus era só benefício. Para homens como Nicodemos, muita coisa estava em jogo. Então Nicodemos era um homem que tinha muito dinheiro, Nicodemos era um homem que tinha muita influência e Nicodemos ele é, ele tem um posto, um status muito importante na sociedade então. Ele é o chefe de Israel, ele é o mestre de Israel nas coisas relativas ao templo e à fé. Portanto, ele é um homem que chegou numa posição alta, fez por merecer, enfim. E aí chega Jesus na vida de Nicodemos, na vida do povo. E Nicodemos, mesmo não querendo, vai cedendo a Jesus. Jesus começa a ganhar espaço no coração, na cabeça de Nicodemos. Aquilo vai se avolumando dentro dele, a ponto dele querer ter uma conversa com Jesus. E aí ele vai fazer isso na madrugada, à noite. Ele marca um encontro com Jesus à noite para que ninguém veja. Nicodemos tem lá suas dúvidas, mas sobretudo Nicodemos tem os seus medos. O que vão pensar de mim? O que vai virar a minha vida se eu der esse passo? Que muitas pessoas estavam dando, mas para Nicodemos era muito difícil. E aí em Nicodemos está acontecendo aquilo que Jesus vai dizendo aqui no Evangelho. O vento, a pneuma de Deus, o Espírito Santo de Deus, ele sopra onde quer. Ele não é amarrável, ele não é encaixotável. Não tem como segurar. A gente não sabe de onde vem nem para onde vai. Ou seja, tem muita coisa do mover de Deus na minha vida, na sua vida, que a gente não entende porquê. A gente não sabe o porquê. Mas o vento a gente sente que está ventando. Por que está ventando agora? Ninguém tem como calcular isso. Onde é que começou esse vento? Não tem como lá bater uma estaca e dizer ele começou aqui, ele terminou aqui. O vento ele é indomável. E assim é a graça de Deus na nossa vida também. A gente simplesmente sente que está ventando, que tem algo ventando em nós. A gente escuta o ruído, a gente escuta a voz do Espírito Santo dentro do nosso próprio coração, dentro da nossa própria inteligência, falando conosco, nos pedindo. Como estava pedindo a Nicodemos. E ele está cedendo, ele vai ver Jesus. Não vai à luz do dia, vai de noite. Mas a maioria nem de noite ia, pelo menos de noite ele foi. O Espírito está fazendo algo em Nicodemos. E esse algo Jesus diz que é um novo nascimento, nascer do alto, nascer do céu, nascer de Deus. Porque da carne já somos todos nascidos. Agora Jesus coloca aqui uma pergunta que é um puxão de orelha para o Nicodemos. Nessa conversa, que não é propriamente uma conversa, é um monólogo de Jesus com o Nicodemos. Que está lá no capítulo 3 de São João. Jesus faz uma pergunta que é um puxão de orelha, ali no versículo 10. Ele diz assim para o Nicodemos. Tu és mestre em Israel, mas não sabe essas coisas. Jesus aqui está assustado com o Nicodemos. A conversa começou a ficar mais espiritual um pouquinho. E Nicodemos começou a se revelar um homem carnal, analfabeto. Umas perguntas assim, muito medíocres. E aí Jesus olhou para o Nicodemos e falou, Nic, você é o mestre, você é o professor e não sabe? Então, teus alunos sabem o quê? Tu és mestre em Israel e não sabe essas coisas, amigo? E aqui está, meus irmãos, algo triste. A religião sem a unção do Espírito Santo. Existem pessoas que, apesar de religiosas, boas, nunca fiz nada de errado, não sou igual a esse povo, nunca dei escândalo, não faço mal para ninguém. Mas aí ela se depara com algo muito difícil na vida. Uma morte, uma doença. Ela se depara com uma injustiça, uma calúnia, algo que é feito contra ela. Ela se depara com uma caridade a ser feita, uma generosidade a ser usada, que é um tanto quanto fora do comum ou do padrão. E nessas coisas, essa pessoa, casada na igreja, crismada, está com os comprovantes, tudo em dia lá, ela não sabe essas coisas. A luz de Deus, a luz do Evangelho, ela sabe essas coisas tanto quanto quem nunca pisou na igreja sabe. Bateu, levou. O mundo é dos espertos. Eu não vou ficar alimentando vagabundo. Fica sendo bonzinho para você ver os outros muntando em você. Se cada um cuidasse da sua vida, estava tudo resolvido. Eu não vou me envolver, porque a minha vida é uma coisa. A religião sem o Espírito Santo. É Nicodemus. Nicodemus entende da religião de Israel. O que pode, o que não pode. Vamos procurar no manual. Vamos procurar na Bíblia. Onde é que está escrito. Nicodemus tem memória intelectual boa. Ele sabe das coisas. Mas Nicodemus não tem uma unção interior. Quando ele vai conversar com Jesus e ele vinha escutando Jesus, Nicodemus ia e ficava nos fundos das pregações. Olha quantos Nicodemus aqui hoje. Nicodemus está sendo quebrado por Jesus por dentro. Porque apesar de ser um homem religioso a vida toda, um homem bom a vida toda, um homem que nunca cometeu grandes pecados a vida toda, Nicodemus agora está sendo surpreendido, aquecido. Ele está sentindo um vento de novidade dentro dele que ele nunca sentiu. Glória a Deus por isso. Mas Nicodemus é um homem que... Você é mestre em Israel, Nicodemus. Você é católico de nascimento. Você nunca matou nem roubou. Você vai na missa todo domingo, faça sol, faça chuva, se brincar, vai de semana também. Mas não sabe essas coisas? Então o que você sabe? E aqui está, meus irmãos, o que significa não sabe essas coisas? Trazendo para a nossa vida, mas não sabe a vida a partir de Deus. Quantas vezes a gente já não se escandalizou com alguém que fosse ou que seja e que é muito de igreja? Aí a gente disse assim, meu Deus, a pessoa vive na igreja falar um negócio desse. Meu Deus, a pessoa vive na igreja fazer isso. Esses escandos que às vezes a gente tem com os outros e que a gente causa nos outros também. O que é isso? Essa frase, meu Deus, vive na igreja, mas... Ou seja, vive na igreja, mas não sabe se relacionar com o dinheiro a partir de Deus. se relaciona com o dinheiro igualzinho quem não reza. Vive na igreja, mas não sabe lidar com a própria ira. Lida com a própria ira igual quem não reza lida com a própria ira. Vive na igreja, mas não sabe se relacionar com a tristeza. Quando o assunto é tristeza, vive a tristeza igual quem não reza. Vive na igreja, mas não sabe lidar, domar a língua. Quando o assunto é língua, ela sai para fora da boca, venenosa e tagarela, igual quem não vem na igreja. Então vejam, meus irmãos, é preciso a religião, por óbvio, por antonomásia, a priori, mas é preciso saber coisas a partir do Espírito Santo de Deus. É a partir do Espírito Santo de Deus que a gente lê a vida, senão a gente é um pagão que faz sinal da cruz. Senão a gente é um mundano que comunga. Nicodemus, você é mestre, amigo, mas quando o assunto é vaidade, quando o assunto é as futilidades, quando o assunto são os medos, amigo, você é igual a todo mundo, cara, o que você sabe da vida? A luz de Deus. Agora, como é que se sabe a vida à luz de Deus? A partir de nós mesmos? Não. A partir de Jesus. Aí Jesus continua explicando para ele no versículo 11. Em verdade, em verdade eu te digo, nós falamos daquilo que sabemos, damos testemunho daquilo que temos visto, mas vós não aceitais o nosso testemunho. Jesus está falando dele. Jesus fala daquilo que viu e ouviu no seio da Santíssima Trindade, no céu. É preciso aceitar o que ele fala. E aí então começa aqui uma graduaçãozinha nas coisas, versículo 12. Nicodemos vinha ouvindo Jesus falar do quê? 90% do que Nicodemos tinha escutado Jesus falar era sobre o quê? Era sobre a vida. As parábolas sobre a misericórdia, o perdão, as parábolas de Jesus explicando um novo jeito de viver. Então ele diz ali no versículo 12, Nicodemos, se não acreditais, se você tropeça, se não acreditais quando eu vos falo das coisas da terra, um homem tinha dois filhos. Como é que a gente lida com o filho rebelde que vai, gasta tudo, quebra a cara e volta? Aquele pai que perdoa. Como é que a gente se relaciona com alguém que precisa de mim, mas hoje é sábado? Aí a lei diz que no sábado não pode caminhar mais do que cento e tantos passos. Mas tem alguém que precisa de mim que está a duzentos passos. Ora, qual de vós se tem um boi ou uma ovelha que cai no buraco a mil pá? Não vai lá tirar a ovelha e o irmão que precisa de ser? Você vai dizer que hoje é sábado? Era dias que Jesus falava a maior parte do tempo das relações da vida. Por que tendes tanto medo e andais tão preocupados os homens de pouca fé? Deus não cuida dos passarinhos? não vai cuidar de você? Deus não cuida do ciclo das árvores que cai a folha mas depois ela volta verdinha? Aquele verde palmeiras tricampeão? Coisa mais linda. Não vai cuidar de você, filho. Por que tanta ansiedade? A cada dia o seu cuidado. Você está preocupado com a manhã? Você nem sabe se você está vivo? Só fica aqui no hoje. Era dessas coisas que Jesus falava. E quando Jesus falava também das coisas um pouco mais espirituais eram todas muito baseadas na vida. Aí Jesus está dizendo Nicodemo se você não acredita quando eu falo das coisas da terra a quando eu for falar do céu aí que não vai né, filho? Aí que e para fazer sete vezes cinco precisa da calculadora? De que eu for ensinar a raiz aí não vai. Evolui Nicodemo Veja meus irmãos o evangelho nos ensina a viver e aí é interessante essas fugas do ser humano né parece que quanto mais cego para algumas coisas muito concretas da vida mais místico vai ficando essas caricaturas de beato que às vezes a gente tem né não cuida do marido vive chorando histérica doida azeda não perdoa a sogra e não pode almoçar na mesma casa que aquela cunhada se a cunhada for ela não vai aí a gente tem que acreditar que quando reza sente cheiro de rosa que Nossa Senhora pediu Nossa Senhora te pediu nada para cima de Moá desculpa esse misticóide as nossas igrejas no alto pequiri não mas por aí os padres me contam que tem muito aqui não tem mas por aí os padres partilham que tem bastante domingo domingo não veio na missa porque estava meio cansado no outro domingo não sei o que porque eu ando sentindo um desânimo mas ele foi rezar São José porque São José não te falou nada e se ele conseguisse falar com você ele ia te perguntar por que você não veio na missa domingo Nicodemos você está tropeçando na terra filho veio perguntar do céu vamos acertar a terra depois nós fala do céu irmãos existe um profundo desafio para cada um de nós para mim para você para todos ser gente ser gente e é por isso que pessoas que Deus na sua infinita misericórdia fez uma intervenção muito divina e celeste na história delas e muitas hoje vivem como se nunca tivessem sido tocadas porque o que aconteceu depois a pessoa não consegue ajustar a vida na terra recebeu milagre recebeu cura recebeu uma força do Espírito Santo para sair de vícios que nem psiquiatra e remédio estão tirando dos outros Deus tirou daquela pessoa com uma oração com uma novena com um acampamento mas a pessoa não quer entender da terra não tem horário não tem disciplina é bagunçado não consegue sentar e escrever num papel assim ó 2.400 reais é o que eu ganho por mês aluguel x água x luz x cortar cabelo fazer unha certo prestação não sei do que que eu estou fazendo lá tá de 2.400 já virou mercado já virou 200 reais mas tem que comer uma pizza também né gente como é que o ser humano vive sem comer uma pizza sempre de um lanche mas eu tenho 200 reais por mês para administrar isso aí para ver se eu preciso mesmo de uma nova blusinha de um outro tênis sabe ganha 2.400 gasta 4.200 4.500 pede dinheiro para a sogra pede dinheiro para o cunhado pede dinheiro não sei o que aí não paga aí leva um esculacho aí chora aí precisa tomar um depressivo para dormir aí marca um horário para falar mal dos outros porque está devendo porque não sei o que e daqui a pouco o que vai acontecer nessa história vai voltar para o barro para a lama e para a carne de onde o Espírito Santo tirou ah porque eu estou num combate espiritual é porque quando o demônio sai volta sete vezes mais forte né padre aí pega texto bíblico fora de contexto os seus pretextos vamos acertar a terra Nicodemus eu estou falando sobre a terra e você já não está dando conta você não vai entender do céu se você não entender o que eu falo sobre a terra e aí volta para o pecado então nosso grande desafio minha gente é ser gente sendo gente pode ser que um ou dois em cem escute mesmo Nossa Senhora de São José coisa que não faz diferença nenhuma eu não sei porque você sente vontade dessas coisas porque quem escuta o Evangelho de Jesus todo dia está querendo ouvir Nossa Senhora para quê? com todo respeito as aparições de Nossa Senhora que nada mais são do que um jeito de pedir para nós o quê? ouvir o Evangelho Nossa Senhora onde ela aparece e a igreja reconheceu que aparece e é duas ou três aparições que ela reconheceu aí Nossa Senhora pede o quê onde ela aparece? escuta meu filho vai na missa comunga reza o terço faz caridade faz jejum mas isso você já sabia desde a catequese nós precisamos acertar a terra porque Nicodemos se quando eu falo da terra te parece exagero se quando eu falo da terra te parece difícil se quando eu falo da terra você me diz ai mas precisa tudo isso se quando eu falo da terra você me responde mas a Tati a Pátia a Nath a Rafa e a Dani falou assim o que você quer com o céu e sim às vezes Deus por profunda misericórdia começa na vida de alguém a partir do céu mas é bom acordar logo e cuidar da terra senão a terra faz perder o céu como é que você não sabe essas coisas Nicodemos você tinha que saber aqui tem um ponto da nossa moral que se chama culpa a ignorância eu não posso ser culpado de ignorar eu não posso ter culpa do que não sei ou não sabia como é que eu vou ter culpa daquilo mas existem algumas ignorâncias que passam a ser culpáveis certo ai eu não sabia tal coisa mas chega uma hora na nossa vida que a gente tinha o dever de saber tal coisa como é que você não sabe você tinha que saber você tinha que ter tido o interesse de saber de melhorar isso ai como assim você não sabe chega uma hora que a ignorância ela passa a ser culpável Nicodemos você é o mestre de Israel amigo você vive no templo e vive lendo a Torá que era o que eles tinham lá a antiga aliança Nicodemos você não é analfabeto igual esse povo que vai atrás de mim para eu multiplicar pão Nicodemos Nicodemos essa tua ignorância já está culpável você já tinha que saber você nunca teve interesse Nicodemos então chega uma hora que a nossa ignorância passa a ser culpável ai Jesus vai continuar para ele dizendo então como é que se entende a terra do jeito certo a partir de Jesus a partir do céu versículo 13 e ninguém subiu ao céu isso é verdade ninguém subiu ao céu ninguém viu a Deus ninguém escutou a Deus face a face ninguém subiu ao céu a não ser aquele opa tem um vamos perguntar para ele então a não ser aquele que desceu do céu o filho do homem portanto irmãos a vida se conserta se assimila e se sabe se redimensiona se organiza a partir do céu ninguém foi lá Jesus foi e desceu aqui portanto o céu as informações do céu vem da onde de Jesus e do seu evangelho a partir da palavra de Deus a gente refaz a vida ninguém subiu ao céu a não ser aquele que desceu do céu o filho do homem e ai Jesus nesse evangelho fala de duas coisas que são necessárias tem que acontecer para haver salvação e essas duas coisas que são necessárias precisam se encontrar a segunda coisa necessária que o evangelho diz está no final e tem a ver com Jesus depois a gente vê a primeira qual é a segunda coisa necessária versículo 14 Jesus diz a Nicodemos do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto lá quando o povo andava no deserto começou a ser picado por serpentes faz uma serpente de bronze e põe no alto de uma cruz uma grande haste todo aquele que olhar para a serpente fica curado do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto assim é necessário senequanon necessidade ou é assim ou não tem como ser de outra forma é necessário assim é necessário que o filho do homem seja levantado na cruz para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna bom isso é metade de um caminho e essa metade está feita e a gente celebra a metade feita todo ano a semana santa a páscoa está feito qual é a outra coisa necessária que tem que grudar e encaixar aqui está lá no início do evangelho João 3,7 vós deveis dever é necessário é necessário nascer do alto portanto irmãos e irmãs nós necessitamos nascer do alto nascer de Deus porque nascido da carne todos nós já somos nascido do humano dentro do seu limite de inteligência e perspectiva e ego isso já está feito por nós mas Jesus é o vento que sopra onde quer é a novidade que atravessa a nossa vida e a nossa história nos convidando a nascer do alto essa metanoia essa mudança de cabeça e coração é isso que é nascer do alto necessário é nascer do alto e veja é necessário não é opcional e como é que eu sei porque agora então a gente poderia e deveria fazer um exame de consciência eu nasci do alto já ou não nasci do alto estou para nascer do alto estou em dores de parto de contração para nascer do alto ou nem fecundado eu fui ainda então esse exame de consciência a gente faz como olhando a vida olhando a nós mesmos os nossos afetos as nossas concepções as nossas buscas aquilo que nos deixa profundamente alegre aquilo que tem o poder de nos deixar profundamente triste e a gente olha se isso combina com Jesus e é o Espírito Santo quem dentro de nós diz assim Jesus não ficaria triste por causa disso igual você está triste por causa disso é o Espírito dentro de nós esse vento esse murmúrio de Deus que a gente chama e não é errado chamar de consciência só que a nossa consciência ela pode estar melhor educada ou mal educada ela pode estar bem formatada ou desleixada então quem vai moldando a nossa consciência é a palavra de Deus é a catequese diária da igreja isso vai formatando a nossa cabeça e à medida em que a gente anda com Jesus em estado de graça que a gente está em dia com a fé a oração a confissão que a gente não vive em pecado que a gente cai mas levanta o quanto antes por isso que é tão temeroso isso que você faz com a sua vida de se confessar uma vez por ano de ficar deixando para Páscoa de ficar deixando para o Natal quando a gente erra meus irmãos e às vezes foi tão logo depois da Páscoa você vai ficar aí com esse zumbido espiritual você vai ficar aí com essa com esse fio que foi cortado por mais 11 meses por mais 10 meses por mais 9 meses isso é temeroso viver assim veja quando a gente vive em estado de graça e se esforça um pouquinho para corresponder à graça de Deus a gente ganha dentro de nós esse esse sopro que nos faz entender estou nascendo do alto ou não nasci do alto só sou um religioso no sentido feio da palavra religioso porque a palavra religioso tem um sentido muito bonito quando tem o Espírito Santo então meus amados nós necessitamos queridos do Espírito Santo de Deus necessitamos do Espírito Santo de Deus é ele quem faz esse exame de consciência dentro de nós para a gente não viver na ilusão que Nicodemos estava Nicodemos você não nasceu do alto não sim tu te informar você ainda não nasceu do alto igual essa multidão que vem atrás de mim ainda não nasceu do alto você está igualzinho eles apesar de ser mestre e aí o Espírito Santo é o nosso auxiliador é ele quem belisca e aperta o nosso coração produz aquela culpa aquela coisa ruim como é ele também que produz a esperança porque quando o nosso coração aperta porque a gente errou porque a gente caiu e o que vem dentro de nós é um desejo então de terminar de chutar o pau da barraca e partir na braqueada aí não é o Espírito Santo que está apertando o seu coração não é o capeta mesmo com as unhas o Espírito Santo aperta o nosso coração mas não é um remorso é um arrependimento a gente se sente a pior pessoa do mundo e ao mesmo tempo sente vontade de ir para perto de Deus isso é arrependimento é esperança no pecado a gente pode fazer a experiência da esperança esperar na misericórdia esperar que na próxima eu acerto isso é arrependimento movido pelo Espírito Santo então é o Espírito Santo quem nos fala caramba eu estou atrasado igual Nicodemus descobriu da boca de Jesus Nicodemus você está atrasado uns 30 anos ó você ficou para trás é o Espírito Santo que nos dá essa cutucada esse tapa na cara mas o Espírito Santo não dá só tapa na cara não ele também coloca a mão nas costas daqui da gente e fala vai 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 acelera filho acelera que senão você perde o bonde corre que você pega isso é o Espírito em nós através da palavra de Jesus que desceu do céu para nos ensinar não só o céu mas o tempo todo a vivermos na terra e aí vamos olhar um pouquinho essa primeira leitura sobre um aspecto só a gente está lendo e vai ler todo esse tempo pascal tempo de ressurreição e de preparação para a vinda do Espírito Santo a primeira leitura também já nos mostra os frutos do Espírito Santo que vem do ressuscitado em Pentecoste aí a leitura de hoje a primeira leitura de Atos Apóstolos vai contando histórias da igreja nascente de Pedro dos Apóstolos hoje o trechinho está lá em Atos 4 do 32 ao 37 fala de um nascer do alto e dá para ver que tem um homem aqui que nasceu do alto quem é ele? José versículo 36 chamado pelos Apóstolos de Barnabé Barnabé significa filho da consolação o que que ele fez? ele foi filho da consolação ele foi motivo instrumento de consolação como? versículo 37 possuía um campo uma propriedade de terra muito grande vendeu e foi depositar o dinheiro aos pés dos apóstolos porque diz lá o versículo 32 a multidão dos fiéis era um só coração uma só alma ninguém considerava como próprias as coisas que tinha mas tudo era posto em comum versículo 34 entre eles ninguém passava necessidade porque quem tinha muita terra casa vendia levava o dinheiro aos apóstolos e era distribuído conforme a necessidade de cada necessitado José Barnabé viu isso e isso é um nascer do alto o nosso relacionamento com o dinheiro então aqui tem um exame de consciência para nós para ver se a gente nasceu do alto quando o assunto é dinheiro eu e dinheiro o dinheiro que tenho o dinheiro que sobra e guardo o dinheiro que invisto o dinheiro que estou poupando para nosso relacionamento com o dinheiro aí nessa história entra necessidades necessidade dos outros necessidade das pessoas aí o José Barnabé começou a ver que Pedro e os outros ali cuidavam de necessidades e que tudo aquilo que Pedro fazia como por exemplo o Pedro que fez o aleijado andar na porta do templo os milagres as curas aquelas pregações José Barnabé viu assim meu Deus não tem preço isso né coisa linda rapaz olha esse Pedro vou te contar que coisa linda não tem preço mas aí o José Barnabé não era rico à toa porque nenhum rico é burro pode ser ruim mas burro não é você não fica nem se mantém tem inteligência tem não sei às vezes se tem coração mas cabeça tem aí virou uma chave dentro da cabeça dele ele falou olha que coisa que lindo o que esse povo faz o que esse povo vive mas na hora ele perguntou quem é que paga tudo isso quanto custa isso tudo que não tem preço e deixa o meu coração quentinho e aí ele nasce do alto ele pega um campo que ele tem ele tinha um campo e aqui ele quer entrar nisso ele quer entrar nesse reino dos céus agora vejam meus irmãos isso é tão incomum que quando acontece a gente sabe quem foi o José Barnabé olhou achou lindo e quis fazer igual a gente sabe dele por quê? porque a maioria olhou achou loucura e não quis fazer igual entende isso? nascer do alto e o José Barnabé não resistiu não abortou deixou nascer havia dentro dele um murmúrio um sopro por que você não vende esse campo e não dá para os outros? já está velho mesmo vai levar para o túmulo seus filhos nem vai saber administrar nem sabe se virar você já deixou um pouquinho para que deixar tudo isso aí? é uma coisa que pai e mãe tem que tem que deixar muito para os filhos por isso que muda essa bagunça tudo que você tem você trabalhou lutou conseguiu e às vezes seu pai e sua mãe te ajudou com o quê? um pouquinho ali só para as coisas serem possíveis de serem alcançadas aí você alcança faz o quê? dá tudo dá tudo e o que tem de gente hoje aí que não tem 30 anos de idade ele simplesmente sabe se eu não fizer nada da minha vida até meus filhos já estão aposentados acho que o José Barnabé pensou muita coisa e falou você quer saber? vou dar e sair para os outros e fez algo que entrou para a história mas vamos ficar só com isso aqui quando o assunto é dinheiro eu e necessidades do próximo da igreja do evangelho não importa é um belo exame de consciência e aí esse José Barnabé vai ser o motivo de duas pessoas pecarem a ponto de morrer mas eu não vou contar para você não vou porque essa história você tinha que saber mas não sabendo você vai chegar na sua casa hoje nós estamos em Atos Apóstico capítulo 4 terminou no versículo 37 vai folhando e vai vendo o que o ato dele vai provocar no coração de um casal que vai desejar os elogios e a boa fama do José Barnabé mas vai tentar dar um migué e no migué que tentaram dar morreram aos pés de São Pedro vira para quem está e fala assim menina do céu sério fala está na Bíblia que você não lê é fala para ele é mais legal que Tik Tok dá de 10 na Netflix a Bíblia que você não lê e aí nós vamos vendo em Atos Apósticos queridos essa dinâmica o reino de Deus acontece em pessoas e quando o reino de Deus acontece numa pessoa aquela pessoa se torna critério de salvação ou de condenação para a outra pessoa é por isso que as boas obras são tão importantes né e é por isso que o mundo tem tanta raiva da santidade do bem e das boas obras entende isso é por isso que às vezes você quer tomar uma atitude boa na vida você não encontra um para te animar ou esses dias eu ouvia de uma mulher dizendo padre eu sempre quis tanto parar de fumar mas nunca quis parar de fumar também mas eu fumo muito e aí encontrei uma pessoa que eu nem conhecia não sei por que do lado dela numa fila porque eu fumo mas eu fumava também até um ano atrás eu fumava fui no doutor tal tem um tratamento assim e você vai lá já me agendou pegou meu whatsapp uma querida cheguei em casa a gente é burra não é padre mulher é legal elas choram antes de contar a coisa você tem que ficar vendo chorar você tem que esperar acalmar você tem que dar o lenço para você entender o porquê do choro se contasse a história antes eu chorava junto aprenda isso mulher meu marido é insensível às vezes não é às vezes ele só não sabe porque você está chorando conta a história triste e chora numa dessa ele chora junto porque agora ele sabe o homem tem que saber para chorar ela ficou olhando ela passou na sua frente fui chegar em casa o que a burra que fez eu falei fumou ele falou não fui contar para o meu marido aí ele falou ai não sei para que essas coisas um cigarrinho de vez em quando ai seu pato que insensível aí tem aí tem que homem é esse que não quer que a mulher para de fumar gente como é que beija a boca de alguém que fuma aí tem falei ele te desanimou assim falou desanimou assim agora eu não sei se meu pecado maior é fumar três más por dia ou odiar o meu marido falei calma aí tem a senhora tem pedido para ele parar de fazer algo ou começar a fazer algo com muita insistência que ele nem para nem começa ah eu questiono a cerveja dele que ele está bebendo muito o médico já falou fulano diminui isso fulano olha o teu fígado olha o teu o que esses dias foi parar no hospital com a mão tremendo o braço lá formigando mas não para padre ele é aquela cerveja dele todo dia ah entendi teu marido é preguiçoso é ruim mas não é burro o que que ele pensou dentro da minha casa alguém se levantou para lutar contra um vício cigarro é um negócio que para abandonar olha quer ver que essa maluca vai querer fazer eu fazer um tratamento botar um adesivinho para não beber precisa parar de fumar não meu anjo eu beijo a boca fedida assim mesmo não tem problema percebe porque o mundo é tão contra o bem percebe porque tem gente que puxa para trás quem quer fazer o que é certo porque quando alguém começa a fazer o que é certo ele começa a complicar os outros tarefa de casa atos apóstolos para frente do capítulo 4 você vai folhando e vai achar ali um casalzinho esperto malandro que tropeçou no filho da consolação aqui o Barnabé que foi consolação diferente de Pedro como é que Pedro consolava? pregando como é que Tiago consolava? curando colocando a mão exorcizando desencapetando como é que Barnabé foi consolação? no caso dele através do dinheiro dele filho da consolação porque nasceu do alto e um dos assuntos para a gente olhar na nossa vida se está no alto ou está na terra é o dinheiro louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado vamos ficar em pé ao momento das nossas preces coloca a mão no seu coração você que está em casa reze conosco também eleve a Deus a sua oração nessa manhã Senhor Jesus nós te louvamos te bendizemos pela tua presença pela tua palavra te louvamos e te bendizemos Senhor porque o Senhor veio do céu veio do alto te louvamos e te bendizemos Senhor pelo teu evangelho que nos faz conhecer a terra a partir de Deus a partir da verdade a partir da salvação e nós queremos pedir agora derrama sobre nós Senhor o teu Espírito Santo vem Espírito Santo de Deus batiza-nos Senhor com teu Espírito com a tua força com a tua graça batiza-nos Espírito Santo com o dom da sabedoria e da ciência para entendermos a terra a partir do céu vem Espírito Santo de Deus enche o nosso coração abre os nossos olhos a nossa inteligência Senhor eu preciso conhecer essas coisas Espírito Santo eu quero conhecer as coisas de Cristo Espírito Santo eu quero conhecer as coisas do céu Espírito Santo eu quero que o Evangelho de Jesus ilumine a minha vida nessa terra com seus braços abre o teu coração vai pedindo vem Espírito de Deus Senhor sopra nas nossas vidas sopra o teu Espírito Santo sopra Senhor dos quatro cantos sopra naqueles que nos acompanham em casa sopra na nossa família sopra Senhor e faz o teu vento ser sentido faz o teu vento ser experimentado na vida da minha família faz o teu vento ser sentido experimentado Senhor na vida daqueles que eu trago no coração agora mas sobretudo em mim Senhor sopra o teu Espírito Santo me deixa sentir o teu sopro Senhor na minha inteligência no meu coração obrigado porque o Senhor tem soprado obrigado Senhor porque eu não sei de onde vem nem pra onde vai mas eu sei que é o Senhor obrigado Jesus porque o Senhor me desafia a ter fé obrigado Jesus porque o Senhor me desafia a viver uma vida nova bendito seja o teu nome Jesus sopra Senhor por misericórdia em nós Espírito Santo dos quatro cantos dos quatro cantos Espírito Santo Espírito Santo e enche o meu coração sopra Espírito sobre a minha vida meu coração sopra sobre as coisas da terra sopra sobre as minhas lutas sobre os meus medos sopra Espírito sopra sobre as minhas lutas coisas da terra apresenta agora pro Espírito Santo as coisas da terra que tem ocupado seu pensamento sua preocupação apresente agora as coisas da terra que pra você tem sido difícil de lidar de saber se está fazendo certo ou errado coisas da terra se não acredita Nicodemus quando eu falo quando eu interpreto as coisas da terra quais são as coisas da terra hoje que você precisa do sopro do Espírito dinheiro perdão medo raiva dúvidas sobre o futuro escolhas faço ou não faço essa boa obra estendo ou não estendo a minha mão continuo nesse caminho aceito esse convite coisas da terra vem agora Espírito Santo e sopra a revelação a ciência a sabedoria sobre as coisas da terra vem Espírito Santo de Deus e ilumina as coisas da terra que estão agora tão vivas na minha vida coisas dessa terra Senhor que se transformaram pra nós em urgência que se transformaram pra nós em drama coisas dessa terra Senhor que se transformaram pra nós no assunto mais importante coisas que se acidentaram na nossa história e estão tão vivas e eu preciso lidar com elas sopra Senhor dos quatro cantos Espírito Espírito Santo e enche o meu coração meu coração meu coração sopra nos quatro cantos Espírito Santo E enche o meu coração Meu coração Acolhei, Senhor Jesus, nossa prece Nossa oração e súplica Vós que viveis e reinais com o Pai Na unidade do Espírito Santo Amém Amém Torna impossíveis As coisas Impossíveis Valei-me São José